Música Tarde deste domingo nós estamos na Travessa Gonzaga que dá acesso aqui pelo ramal da Zezé na região do Belo Jardim você vê a movimentação aqui da polícia militar mas aqui também já está a polícia civil e a equipe de pronto emprego assim como o IML, os peritos do IML, os profissionais que também já estão aqui porque um homem foi executado a tiros bem na porta de casa você está vendo aí as imagens, a vítima chama-se José Francisco de Assis da Silva ele que tinha 45 anos conforme as duas plaquetas da perícia, pelo menos duas cápsulas foram encontradas e dois disparos de arma de fogo também atingiram o seu José Francisco de Assis da Silva segundo informações da esposa dele, eles são moradores da região da Sobral e o seu José Francisco, ele é mecânico ela conversou conosco em off, claro que não vai gravar e a gente respeita esse momento de perda dela mas ela falou que ele não é bandido, que não tem envolvimento com facções criminosas ele é mecânico, trabalha como mecânico e nos finais de semana costumava vir para cá é uma pequena chácara, uma pequena chácara ele está aqui, a casa ainda estava em construção, não tem a parte do reboco a gente mostra até para o lado de cá assim, Madis, olha, aqui tem árvores frutíferas tem pequenos animais, pequenas aves aqui porque aqui ele estava fazendo junto com a família um ambiente, um ambiente para que ele pudesse passar aqui os finais de semana mas na tarde deste domingo, infelizmente, ele acabou perdendo a vida a informação é de que três indivíduos teriam chegado aqui na entrada da pequena chácara e teriam começado a indagar o seu José Francisco se ele pertencia a alguma facção criminosa ele respondeu que não pertencia a nenhuma facção criminosa mas acabou sendo alvejado a tiros a informação é de que ele também tinha uma arma de fogo e essa arma de fogo foi levada também pelos seus algozes pelos homens que vieram aqui e acabaram ceifando a vida dele o detalhe, vou mostrar ali, Madis, é que no canto das duas da casa, nos dois cantos da casa, melhor dizendo existem câmeras de segurança na parte lá de trás, eu estou observando agora também, também tem câmera de segurança ou seja, nos quatro cantos da casa ele teve o cuidado de colocar câmeras de segurança afinal de contas, nessa região aqui do Ramal da Zezé região do Belo Jardim, é conhecida como uma região é uma área quente e ele teve esse cuidado de colocar essas câmeras de segurança e isso inclusive vai ajudar a polícia a localizar os indivíduos você veja aí o vídeo que mostra exatamente o momento em que os indivíduos chegaram aqui e começaram a indagar a vítima no vídeo aparece inclusive a esposa dele tentando dizer para os homens que ele não tinha nem um tipo de envolvimento nesse momento, a perícia colocou o corpo dele lá para dentro arrastou o corpo dele um pouco mais lá para dentro é o momento em que eles vão fazer aquela perícia local naquela perícia no corpo para ver realmente quantos disparos de arma de fogo eles conseguem ver pela janela ali e os peritos estão no lado de dentro a esposa dele está bastante consternada e ela repetiu várias vezes para mim meu marido é mecânico ele não tinha nenhum envolvimento com facção criminosa é trabalhador e isso daqui é fruto do seu trabalho olha realizada a perícia agora a gente vê aí o corpo do seu José Francisco de Assis 45 anos sendo retirado de dentro da sua residência e colocado ali no rabecão, no carro do IML agora ele vai ser encaminhado para o IML vai ser novamente periciado agora o detalhe é que a equipe de pronto emprego da polícia civil já teve acesso àquele vídeo que nós mostramos aqui já teve acesso àqueles vídeos e outros vídeos que mostra toda a ação dos criminosos mais uma vez a esposa dele veio me pedir que não falasse nada mais que a verdade e a gente costuma realmente pegar as informações corretas e passar com toda a verdade e veracidade e ela disse, Rosa, meu marido não era bandido não era vagabundo, não tinha passagem pela polícia ele tinha uma arma sim, porque aqui era muito perigoso e a gente já tinha sido inclusive ameaçado porque como a gente era de outra região que teoricamente é dominada por outra facção criminosa eles disseram que a família não poderia permanecer aqui ela falou para a gente também, a esposa que eles chegaram aqui em busca da arma na negativa deles, dizendo que não tinham armas mas que eram moradores da região da Sobral eles ameaçaram, disseram que eles não podiam permanecer aqui porque essa região aqui era deles ou seja, um trabalhador não tem mais o direito de ter uma chácara, de ter uma colônia de ter um local onde ele possa plantar, criar animais e descansar no seu final de semana foi exatamente isso que aconteceu aqui um trabalhador, no momento de descanso com sua família, teve sua vida ceifada pura e simplesmente por morar em uma área que é de domínio de uma facção e a sua colônia, a sua chácara está em outra área que é o domínio de outra facção criminosa um absurdo, total, completo e absoluto ninguém mais tem paz quem é de uma região não pode andar para outra o resultado, infelizmente, é uma viúva e filhos órfãos na tarde deste domingo as imagens são de Madice Oliveira Rosilima, para o Gazeta Alerta e até a próxima